Olá pessoal mostrando um pouco das bagunças aqui aqui por todo lado seu ar tem projeto projeto ali projeto aqui umas bicicletas para terminar para finalizar aí o jipe que eu tô fazendo aqui o motor de moto olha as bikes que eu faço bicicleta geme aquela ali a bicicleta elétrica que eu tinha começado a fazer parei aí tá vendo pessoal todo lugar que você vai aqui tem bicicleta aqui ó é pessoal quem gosta gosta mesmo né peça de bicicleta para todo lado aí ó tá vendo só aí ó as raridades minha aí ó tem dica que a garagem aqui tem mais bicicleta do que carro do que carro aí ó para todo lado do céu é bicicleta e aí vai mais aqui ó e mais é bicicleta não acaba mais pessoal aí ó olha lá tem projeto para fazer em cima tá vendo aqui ó tem projeto fazer para terminar ó pessoal vê as bicicletas tudo prontinha não sabe o trabalho que dá né ó essas aqui as que eu faço ó tirei o dia para dar uma organizada nessas bicicleta aí ó tá vendo tem mais um quadro ali em cima ainda isso aqui é de uma 75 é pessoal vê se chega pessoa aqui ó deixa eu dar uma voltinha na bicicleta dessa aí ó aí eu comprei essa aqui pessoal não dá essa aí é dessas você compra hoje em dia que todo lugar você vai tem dela mas as raridades vêm que ninguém anda não aí tá vendo ó 86 aqui tem uma 79 para terminar aí tá vendo ó tem uns projetinho que eu faço também ó essa aqui eu fiz ó essa aqui aquela retro ali da da olé tá vendo são psiquetas que eu faço aqui na minha piscina tá vendo ó aqui essa aqui é uma retro tá uma das primeiras que eu fiz essa aqui na verdade essa aí foi a primeira que eu fiz na verdade ó Frei Varão não ficou muito certinho não mas para o iniciante acho que ficou até legal aí depois fiz essa aqui ó tá vendo depois eu fiz essa outra aqui ó olha a bicicleta mais legal essa aí ó fiz tudo do zero aí pessoal deixa eu dar uma voltinha não deixa eu andar não eu comprei já comprei aquela lá pela andar essa aqui também ó comprei para quem quiser dar uma voltada de mulher essa bicicleta é uma bicicleta chique demais pessoal você quer uma bicicleta retro da da calói olha o luxo que essa bicicleta é pessoal aqui ó campainha marcha tá vendo ó o sistema de freio dela coisa coisa mais chique o a direção dela aqui escamanteável tá vendo ó em alumínio suspensão os freio que tem mais chique ó tá vendo ó refretor ela tem a tem suspensão aqui nesse campo pessoal incrível que pareça ó 60 que ele tem movimento aqui ó aqui mola especial o banco dela aqui ó silicone marcha dela no cubo pessoal não sei se o pessoal já conhece o sistema de olha que bicicleta mais luxuosa pessoal trem chique ó comprei essa bicicleta aqui a mulher tava vendendo ganhou do ela ganhou do namoradeiro cara que era rico lá deu pra ela depois largou o namoro não andava mais comprei mas você tá praticamente zero paguei 450 reais nessa bicicleta ela vale mais de dois mil e quinta pessoal aí quantas meninas que dá uma voltinha já manda andar é nessa aqui que elas andam nessa aqui nem pensar ó não deixa andar de jeito nenhum e vai pedir o pessoal para dar para dar uma voltinha vai receber um não na cara não não deixa não aí uns projetos para terminar ó essa aqui é original mesmo pessoal essa aqui não é uma vez que eu faço não essa aqui é a olé 70 famosa olé 70 essa aqui é show de bola outro projetinho para terminar aqui ainda aí tá vendo ó os carros tá aí ó os bicicletas tem tudo pendurado tudo assim ó é que tem bicicleta isso é paixão por bicicleta pessoal tá no sangue né tá no sangue quem gosta gosta só os admiradores mesmo que vai entender o que é a paixão de um colecionador de uma pessoa que é amante das bikes aí ó uns gosta de cavalo uns gosta de jogo outros bola de bola eu tenho prazer nisso aí pessoal ó o dia que eu tô aqui no meu barracão dando organizada nessa aqui ó é o dia que eu me sinto mais feliz certinho pessoal gostou do vídeo aí ó se inscreva no canal aí ó não deixe seu like aí não esqueça de compartilhar o vídeo vamos fazer esse canal crescer aí ó se Deus quiser vai bombar no youtube aí ó um abraço a todos aí fica com Deus e aí e aí e aí e aí